Olá, boa noite! Júlio Moraes por aqui, tudo bem? Já estamos de volta com o nosso semanário aqui para entrevistar pessoas sensacionais do mercado. Você já sabe, Social Plus Entrevistas traz pessoas bacanas da área de marketing, da área de publicidade, da área de comunicação em geral, da área de cultura, ou seja, tudo que engloba o nosso mercado de comunicação em geral aqui no mercado brasileiro. Claro, temos projetos de trazer gente bacana de fora também para você bater um papo. E dependemos, sim, da sua participação. No chat ao lado você pode mandar a sua pergunta, ok? E hoje temos um cara muito especial aqui, que é palestrante, que já foi indicado para prêmios ali, que eu estava vendo no Digitalks, é o Bernard Schultz. Boa noite, Bernard, tudo bem? Tudo, Júlio. Tudo tranquilo. Olha só, para quem não conhece ainda, o moço aí é graduado pela PUC de São Paulo e ESPM, já tem 17 anos na área de ciência da computação e mais 7 anos na área de performance marketing. Ou seja, não é mole, né? Basicamente, ele é dono CEO de uma das maiores empresas de SEO marketing do país, que se chama SEO marketing. E a empresa hoje atende empresas como Asus, Copenhague, Shopping Monumbi, Hospital Infotil Sabará, Alô Bebê, entre muitos outros. E hoje ele está aqui para atender vocês, suas perguntas e suas ideias, para falarmos de tudo que engloba esse mundo de marketing de performance. Então fique à vontade de mandar a sua pergunta. Oi, Bernard, obrigado pelo aceite ao Social Plus Entrevistas. Espero que curta a participação. E conta um pouco para a gente aí do seu histórico. Muito bem. Olá a todo mundo. Bom, eu comecei, eu sou formado em ciências da computação e eu tenho um background técnico. Eu comecei fazendo configuração de roteador, endereçamento IP, eu manjava tudo TCP e IP muito tempo atrás. E o que acontece com um cara técnico? Ou ele vira técnico o resto da vida, ou ele começa a enveredar por outras áreas. E eu acabei indo para pré-venda e depois marketing, marketing de produto e vendas. Então eu trabalhei na Nortel, trabalhei na Intel, trabalhei na Cable. Então eu tenho um background aí de tecnologia. E sete anos atrás eu resolvi virar a página e achei que havia uma oportunidade de mercado nessa área de... Principalmente de search, que foi onde a SEO Marketing começou, que tinha pouca gente mexendo nesse mercado. E eu, só de fazer uns testes aqui e ali, o negócio começou a dar muito resultado. Comecei a pegar um cliente, dois, e falei, bom, acho que isso aqui tem business por trás disso. E aí comecei assim, comecei com... vendendo para os pais dos meus filhos... Para os pais dos colegas dos meus filhos na escola. E hoje a gente tem mais de 150 clientes aí ativos. Que bacana! Como é que você viu... Você trabalha na área de tecnologia desde 91, certo? Exato. E como é que você viu essa evolução toda de internet no Brasil? E em que momento você sentiu que tinha essa abertura realmente de criar um conhecimento, um know-how dentro de uma plataforma como os grandes buscadores, né? O Google hoje em dia. Eu acho que é um pouco o princípio do marketing, né? Eu realmente... Eu lembro a primeira vez quando eu carreguei o primeiro browser que demorou quase 5 minutos para carregar a página. Aquilo foi a glória, né? Foi... nem lembro o ano mais disso aí. Foi bem no começo da internet, nem na internet comercial. Então eu posso dizer que eu acompanhei esse... O processo da... Da internet, né? Entrando na vida das pessoas. E quando eu digo que é um princípio de marketing, é... As pessoas têm necessidades. As pessoas procuram. As pessoas querem encontrar soluções, produtos. Então, o que eu percebi é que realmente havia um negócio fenomenal, fantástico por trás disso. No momento que as pessoas têm uma necessidade, se você atender essa necessidade das pessoas, a probabilidade de você, eventualmente, ganhar muito dinheiro com isso é grande, né? Então a história desse marketing começou por aí. Começou de perceber que não havia tanta gente entendendo a fundo como que se trabalhava com o Google. E basicamente o Google, né? Que já naquela época já era o principal buscador. A gente brincava de KD, Yahoo, mas hoje a gente fala de Google e ponto. Então, é isso. Havia uma necessidade, as pessoas usavam. Pouca gente explorando comercialmente. E a gente pegou esse pedaço aí, pegou um pedaço desse mercado aí pra gente. Agora, já dando um pulo pro mundo de hoje, depois de sete anos de experiências no SEO Marketing, a gente já aprendeu a realmente trabalhar no Marketing de Performance com a plataforma Google? Como é que você sente o mercado hoje em dia? Eu acho que tem alguns players muito fortes que sabem trabalhar muito bem, mas a grande maioria ainda está, ainda não tem espaço pra crescer. A gente vê muita gente que chega até nós falando, putz, eu... Assim, uma frase comum que a gente vê. Putz, eu estou há 100 anos no mercado, né? Só exagerando. E tem um concorrente aqui que começou a... Não tem nem um ano e você entra no site dele, ele parece que é a maior empresa do mercado e parece que, assim, as pessoas... Ele aparece na minha frente no Google. Como é que pode, né? A pessoa fica meio revoltada com isso. Por quê? Porque o outro percebeu que existia um mercado e explorou. E as pessoas, principalmente as empresas estabelecidas, não davam muita bola pra isso. E eu cansei de ver empresas que perderam muito espaço porque não se deram conta de que tinham que entrar no online também, que tinham que entrar forte. Então, é um... Eu sei que teve muita gente aí, e não sei quem aqui que está ouvindo, que passou por essa situação também. Mas é comum a gente perceber pessoas que não... Principalmente grandes empresas que não se atentaram à importância do online. Ainda hoje, em 2014, você acredita que existe esse tipo de público? Ou de empresa que ainda não se atenta a isso? Eu acho que cada vez menos, né? Eu acho... Isso aí talvez, acho que até um ano e meio, dois anos atrás, era bastante comum. Hoje em dia, isso tende a diminuir um pouco. Pelo menos as pessoas já entendem a importância. Mas de entender a importância, é realmente montar uma estratégia eficiente que dê certo, não só em Google, mas o online como um todo, redes sociais, é um pouco mais... Não são tantas empresas assim que fazem. Então, vamos começar no 101. A sua empresa hoje vende serviços como Google AdWords, SEO, otimização, analytics e também trabalho de redes sociais. Explicando, bem breve e um pouco menos técnico para o pessoal, o que é o SEO por si? Como que a gente vende isso para uma pessoa que não está enterada nesse mundo mais analítico da web? O SEO é um serviço curioso para você vender, porque você não pode prometer ao cliente que não, eu vou te colocar em primeiro lugar ou assim, não dá, assim, tem fatores demais aí para que você consiga realmente se comprometer com o cliente com o resultado de primeira posição. Primeira parte, às vezes você bate o olho, você sabe, a gente que tem experiência no mercado, a gente bate o olho, olha os concorrentes e sabe como é que eles estão posicionados. Mas a forma como a gente procura trabalhar o SEO é envolver ao máximo o cliente nisso. Eu não gosto de posicionar o SEO como uma caixa preta que eu, ó, cliente, está aqui um negócio que você nem sabe o que é e eu vou resolver a tua vida para você. Eu acho que o SEO tem que fazer parte da cultura da empresa, o SEO tem que fazer parte de marketing, de vendas, toda estrutura da empresa tem que de alguma forma se envolver com isso, porque isso, se todas as pontas ajudarem no SEO, o resultado é duradouro e é muito mais forte. Vou te dar, assim, alguns exemplos, só para tentar explicar o que eu quis dizer. Por exemplo, o que a gente tenta fazer dentro de um projeto de SEO é ativar os contatos que a empresa já tem. Eu acho muito difícil eu conseguir chegar em um fornecedor de uma empresa e pedir para colocar um link para aquela empresa que eu estou representando. Mas se eu ensinar a empresa que toda vez que ela fizer um contato com algum fornecedor e entrar no site dele e ver se tem um link, e se não tiver, pedir para criar, para colocar um link, que é uma das estratégias da SEO, né, é muito mais fácil o processo pela empresa do que por uma agência terceirizada. Então, sim, é claro que a gente faz isso também, mas é muito mais eficiente quando você consegue fazer a empresa se mover em torno do trabalho de SEO. E quando você vai falar com um cliente novo, ele começa a aplicar toda a técnica, consultoria e trabalho, quais são os principais erros do cliente que você percebe? Porque acredito que o cliente acaba deixando um pouco de lado o trabalho se você desvincula um pouco ou ele não entende muito o resultado. Quais são os principais... Eu vou dizer erros, eu sei que é um termo um pouco até inválido nessa questão, mas o que ele não consegue enxergar nesse trabalho? O que ele... Ou porque é que não sempre dá certo, né? O que é que faz o trabalho não dar certo? Talvez seja a questão. Existe uma... A gente geralmente encontra uma barreira com o pessoal de programação, o pessoal que mexe no site. Às vezes a gente tem que colocar o título de um jeito, o conteúdo de um determinado jeito, e a gente esbarra em... Eu não diria que é má vontade, mas assim, o cara fez o site daquele jeito, ele acha que está certo daquele jeito, aí chega um cara de fora e fala, mude isso aí, bota de outro jeito. É óbvio que o... O cara vai ficar meio ressabiado, né? Então, assim, existe um problema que a gente encontra geralmente com as áreas técnicas que cuidam do site. Além disso, todas as empresas querem aparecer primeiro no Google, querem trabalhar para isso. Mas quando eu falo, legal, agora me ajuda a gerar conteúdo legal do teu produto para colocar no site, ah, putz, daqui a... E os caras se enrolam, não tem tempo. Então, às vezes, falta o envolvimento, tanto da área de marketing, quanto da área de programação, da área de TI, para fazer com que o negócio realmente avance. Porque muitas vezes a gente não tem como gerar conteúdo específico de um produto. É um negócio tão específico que só o cara conhece. Então, quando é genérico, a gente tem redatores para isso. Mas em coisas mais específicas, fica... A gente precisa do cliente, e muitas vezes a gente... Essa é uma das coisas que a gente esbarra. É engraçado porque é um trabalho não só que permeia, né? Não só que fica por toda a vida útil do serviço ou do produto que se vende, mas também é um trabalho de polimento da empresa, acredito eu, em muitos sentidos, e ajuda, obviamente, muito nas vendas. Por que você acha que eles acabam diminuindo um pouco esse trabalho internamente? Por que eu acabo diminuindo? Não, não, por que as empresas acabam diminuindo a importância do SEO com o passar do tempo? Como você citou, né? Às vezes o cara do TI coloca lá numa fila na qual a prioridade sempre fica em segundo plano. Por que acontece isso? Boa pergunta. Porque dá trabalho, né? Então, não é uma coisa que... E é uma coisa que... É um trabalho de médio e a longo prazo, né? Se você quiser fazer bem feito, é uma coisa que você tem que fazer continuamente, você não pode parar. Então, é ao contrário de um link patrocinado que você bota e daqui a meia hora, olha o resultado aqui, você vê na hora o resultado. Então, é um pouco mais complicado até você vender SEO, porque você está vendendo uma coisa que não necessariamente você vai conseguir resolver o problema da pessoa instantaneamente. Assim, não só... Provavelmente como não vai. Então, é um negócio de médio e longo prazo. Então, às vezes, assim, você dá uma arrumada, dá alguns resultados rápidos, mas realmente SEO não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. É uma coisa que requer um certo trabalho. Então, essa é a parte, assim, o fato da intangibilidade, né? Acaba prejudicando um pouco o comprometimento das empresas. Então, muitas vezes, eles preferem investir em links patrocinados porque eles sabem que eles botam o dinheiro e está lá. Eles veem na hora o resultado. Ao contrário, o trabalho de SEO que é um pouco mais difícil de você ver o resultado. Demora um pouco mais para ele aparecer. Mas também, no momento que ele aparece, está lá e se você fez bem feito, vai ficar por muito tempo. Eu queria até pegar um gancho que você deu. Claro. Que era, assim, se é tão importante, por que as empresas não dão a devida importância? A visão, assim, que eu vejo do SEO, o SEO, quando eu montei a agência, lá atrás, e provavelmente quando muita gente começou com SEO, o que a gente fazia? A gente tentava enganar o Google. O nosso negócio era, deixa eu ver como que eu faço para botar o site do meu cliente lá na frente. E, depois que você começa a entender realmente como que funciona o algoritmo do Google, é que você percebe que, no fundo, assim, no fundo, você estava querendo se enganar, na verdade. Porque o que o Google está fazendo, a ideia do algoritmo é tornar os sites o mais relevantes para as pessoas possíveis. Então, quanto mais relevante for um site para algum tema, algum assunto, melhor é para as pessoas que visitam aquele site. Então, quando você faz um trabalho de otimização, o que você está fazendo? Você está fazendo um site melhor. A única coisa que você está fazendo usando as regras do Google, que, convenhamos, se você fizer bem feito, aparecer bem posicionado no Google, não é nada que ninguém vai reclamar. Então, o trabalho de SEO acaba sendo um trabalho onde você acaba até avaliando o teu negócio. Muitas vezes, a gente questiona o cliente, mas que produto são esses? Para que serve? Porque a gente tem que entender qual é o business do cliente para conseguir fazer um conteúdo relevante, para conseguir realmente fazer um trabalho de otimização. Sensacional. Eu tenho... Eu não sou muito técnico, eu sei que tem pessoas até dentro das empresas que são até mais técnicas do que nós, mas como é que a gente consegue explicar para o cliente as mudanças de algoritmo do Google? Porque eu sei que conseguimos vender realmente a importância de estar bem indexado, de um trabalho de SEO bacana, e como é que a gente fala para eles, olha, eles vão mudar esse algoritmo porque realmente querem entregar qualidade. Você tem qualidade? O cliente entende essas mudanças? Essas mudanças, não. Eu não tenho esperança de que os clientes entendam essas mudanças. Isso é uma preocupação que geralmente a gente tem, principalmente quando assumimos um cliente pela primeira vez, de entender se realmente ele gera um conteúdo de qualidade e se esse conteúdo tem base, tem peso por baixo. como que eu vou, assim, a questão dos algoritmos, o algoritmo é simplesmente uma forma que o Google está tentando, cada vez que lança o algoritmo novo, é o Panda, é o Pinguim, não importa, assim, o que ele está tentando fazer é entregar um resultado melhor. Se você, cliente, nunca se preocupou em tentar enganar o Google, em gerar conteúdo que você gerou pensando, não, vou só aparecer para o Google, gerar milhares de links, comprou link em um monte de lugares porque você ouviu falar que link é legal, colocou links em um monte de diretório e essa basicamente foi a tua estratégia de criar links apontando para o teu site. Se você não fez essas coisas, você não precisa se preocupar com o algoritmo. É muito difícil que o algoritmo afete alguém que fez um trabalho bem feito de criar um site de conteúdo legal, voltado para as pessoas e que os links tenham aparecido naturalmente apontando para o site. Então, quando eu falo com os meus clientes, é assim, não se preocupe com o algoritmo se você não tem motivo para se preocupar com ele. Muito bom. E olha só, para você que chegou agora, estamos falando com o Bernard Schultz. Se ou na SEO Marketing, se você tiver suas dúvidas, pode mandar no chat ao lado que vamos direcionar para o Bernard agora ao vivo, ok? Continuando aqui, um dos serviços de trabalho que eu acho bem curioso que as pessoas mais procuram, talvez você possa entregar melhor essa percepção, é o Google Analytics, o famoso GA. E eu acho que eles, assim, minha pouca experiência acredita que SEO e Google GA deveriam andar quase ali casadinhos, mas eu sei que tem clientes que devem solicitar quase que exclusivamente só isso, né? Para entender o funil, etc. Como é que funciona esse trabalho dentro da sua empresa? Antes, assim, só para fechar a história do SEO, se vocês terem uma... Assim, qual que você acha que é a palavra mais concorrida em SEO, no mercado de SEO, assim, no Google? Eu acho que casa, carro... Pode ser, mas assim, vamos lá. Você concorda que a palavra SEO é uma palavra bem concorridinha? Por quê? Só tem fera brigando por essa palavra, né? Imagina, qual das agências de SEO que não briga pela palavra de SEO? E a não ser que eu esteja enganado, né? Até ontem eu estava lá em segundo lugar, eu perdendo só para a Wikipedia. No fundo, só para falar a história do algoritmo. Eu também nunca me preocupei muito com o algoritmo, porque eu nunca enfiei o pé na lama, né? Eu sempre... Obviamente que a gente olha para os algoritmos, a gente aprende, estuda, corre atrás, faz tudo o tempo de fazer, mas, assim, vem o algoritmo, vai o algoritmo, e eu sei que... Como a gente lá na agência nunca fez nada muito... Nunca fez nada que pudesse ser considerado black hat para o site da SEO Market, Então, assim, o que acabou acontecendo é naturalmente o nosso site está lá, está bem posicionado, né? Para dizer que só está perdendo a Wikipedia e a gente está bem. Então, era só para fechar essa história dos algoritmos, né? Para dizer que não é um... Se vocês não têm o que temer, não se preocupem com eles. Está ótimo, aliás, ótima ideia do nome da empresa, né? SEO Market. E o seu pensamento empresarial mesmo. É sensacional. Então, o Analytics. Quando a agência surgiu, eu comecei fazendo o AdWords e Analytics junto, AdWords e SEO junto, e o Analytics sempre por baixo. Desde o começo, todos os primeiros clientes eu instalava o Google Analytics, porque era fundamental para mim ter uma forma de olhar o que estava acontecendo lá dentro do site, né? A gente, inclusive, usava uma coisa que hoje todo mundo faz, mas eu não conhecia ninguém lá sete anos atrás que fazia isso. que era olhar os termos digitados do AdWords dentro do Analytics, porque o AdWords não passava e você não tinha o que hoje tem lá, os termos de pesquisa no Analytics. Só que, para mim, era fundamental olhar os termos de pesquisa, o que o pessoal estava digitando, e a forma que a gente tinha era dentro de um perfil clone que a gente criava nos nossos lá dentro do Analytics. Então, até por causa do AdWords, eu usava o Analytics para todos os clientes e, obviamente, para o SEO era fundamental para a gente poder acompanhar o desempenho dos sites. e, de fato, hoje tem vários clientes que contratam a gente só para a consultoria de Analytics. A gente dá treinamentos focados no cliente. Então, o cliente quer entender o que está acontecendo dentro do site dele. Então, a gente arruma o Analytics, configura todas as metas, olha os perfis, deixa ele redondinho e depois vai lá e dá um treinamento para ele. Pode durar quatro ou oito horas, depende muito do modelo. Então, a ideia disso é que o cliente veja, sinta o que o Analytics pode oferecer para ele. Então, é dar a faca e o queijo para que ele, daí em diante, consiga tocar o trabalho dele. E tem bastante gente que procura a gente para esse serviço. Muito bom. Antes de a gente passar para os outros temas, você pode compartilhar conosco algum trabalho bacana, algum case que vocês tenham que envolva Google Analytics e SEO? A gente tem um cliente que... uma seguradora que, focada em viagens, que a gente conseguiu, através dos dados do Google Analytics, perceber, com a análise dos anos, quais eram os períodos em que ele tinha uma maior procura pelo produto. Que muitas vezes nem ele... a informação fica... ele não estava há muito tempo na empresa, então ele estava meio perdido. A gente conseguiu entrar no Analytics, fazer uma análise para trás e conseguir que ele entendesse o negócio dele. Ele tem vários clientes que precisam desse tipo de ferramenta para, de fato, entendam melhor o negócio dele. mesmo em... para sites de e-commerce, é muito comum que eu tenha mais informações do e-commerce dele do que o próprio cliente, né? Dependendo, obviamente, grandes plataformas não... não tem problema com isso, mas os clientes menores, muitas vezes nem eles sabem a quantidade de coisas que a gente sabe de produtos que ele vende, para quais cidades, quais... quais regiões, quantos produtos por unidade... por venda e por aí vai, tudo isso a gente consegue puxar agrupado no Analytics. Integrado a SEO... na verdade, a SEO a gente já... eu já perdi a conta, né? de quantos clientes que a gente já atendeu. A gente teve um grande e-commerce que veio para a gente um ano e meio atrás, que ele tinha feito uma migração de site. e o que que acontece? Ele simplesmente esqueceu do SEO. Então, ele perdeu todas as URLs que ele tinha, começaram a... davam erro 404, o Google desindexou. E o tráfego do site, acho que é o 90% do tráfego que ele tinha. Então, ele contratou a gente já num modo desespero. O que que a gente fez? A gente entrou... a gente usou o Analytics, basicamente, para conseguir ver as páginas que ele tinha antes da migração, quais as páginas que eram mais acessadas, e a gente começou a fazer os redirecionamentos olhando para trás, né? Já que ele não tinha mais a estrutura do URL antiga, a gente pegou do Google Analytics toda a estrutura que ele tinha do site antigo, e fizemos, então, o mapeamento para o site novo mesmo, sem ter o site antigo. E foi... demorou um tempinho, mas a gente conseguiu até passar o volume de tráfego que ele tinha antes da migração. Muito bom. Vamos passar agora para um serviço que todo mundo gosta de falar, que é o AdWords. Como é que é esse trabalho dentro da empresa? Um passo a passo. O Google AdWords. O Google AdWords é maravilhoso, né? Porque você vai... Você quer começar agora, né? Você quer que o teu produto apareça daqui a uma hora, você bota um cartão de crédito lá, configura umas palavras-chave e está no ar. Então, colocar uma campanha no ar é a coisa mais fácil do mundo. Mas aí, depois que o negócio entra, é que você começa a ver o tamanho da encrenca. Porque aí você achava que você ia pagar um centavo no clique, e aí você vai ver que tem mercados que é 5, 10, 20, 30, 50 reais o clique. Então, nesse caso, entrar despreparado é um problema. Entrar sem ter alguém por trás para te suportar, acaba... O que vai acontecendo? Você vai acabar perdendo muito dinheiro. Então, as pessoas entram e saem porque não tem resultado. Por quê? Porque ele vai entrar no mercado, onde já tem, de repente, 10 anunciantes lá que estão há anos brigando por aquelas principais posições. Então, por que as pessoas nos contratam? Por isso. Porque quando a gente começa uma campanha, aí a gente já estrutura a campanha direitinho, aí a gente já coloca a palavra-chave como tem que colocar, a gente coloca o anúncio direitinho, o call to action, aí a gente aponta para a página correta. Então, o AdWords, no final das contas, é isso. É a mesma história do SEO, do resultado orgânico. A pessoa digita uma palavra, o anúncio que a gente escreve tem que estar diretamente relacionado daquela palavra que ele digitou e a gente tem que apontar para uma página que fale daquela palavra que ele digitou. Se você fizer isso, você já resolveu a metade do problema. Depois disso, tem, obviamente, uma série de outras preocupações. Você tem que negativar muito, você tem que remover um monte de palavras que não fazem sentido para aquele cliente. Se você vende um bicicletas specialized, você tem que negativar a palavra manual de bicicletas specialized, porque o cara que quer o manual já tem a bicicleta, ele não vai comprar uma bicicleta. Então, a não ser que você queira vender o manual, que eu não conheço ninguém queira vender manual de bicicleta. Mas o que a gente faz lá dentro é estruturar a campanha para que o cliente possa cortar aquele caminho de aprendizado que ele teria que passar se ele fosse fazer a campanha sozinho. Agora, você tocou num ponto interessante, que é quando a pessoa não tem um suporte interessante para a campanha, ela tem que corrigir bastante no meio do caminho e é o foco da empresa. Eu sei que tem bastante gente que nos ouve agora que é de agência. Eu sei que as pessoas resolvem, às vezes, contratar um, dois profissionais para fazer isso dentro de agência. Quais são as principais diferenças? E se você realmente acredita que uma agência com suporte de duas, três pessoas consegue lidar com um trabalho bacana de AdWords, de SEO ou similares de performance de marketing mesmo. Qual é a sua opinião da sua empresa versus uma pequena equipe dentro de uma agência? A gente acaba prestando muitos serviços para outras agências. Isso é um processo comum lá dentro. Porque as pessoas, assim, como é que você vai avaliar uma pessoa que não tem conhecimento, como é que vai avaliar se aquele profissional que ela está contratando é um profissional competente ou não? É muito difícil, é difícil para a gente. Geralmente, assim, eu exprimo bem o pessoal que vai fazer a entrevista lá, né? Então, eles... Eu consigo sacar bem se o cara é bom ou não, mas não é muito fácil, assim. Muitas vezes, o currículo, não sei, não, a pessoa já trabalhou aqui, ali, ali, ali. Então, trabalhar em algum lugar não significa que você aprendeu e que você faz bem feito. Então, eu diria que não é fácil para uma empresa cujo expertise não é esse ter uma estrutura bem montada. Então, eu diria que a principal diferença é essa. Um outro que a gente acaba vendo, né? Eu diria até pensando o cliente final fazendo o AdWords dentro dele. Aí, o cara vai, contrata, né? O gerente de marketing contrata, tem um cara de AdWords, vou fazer aqui dentro. Aí, o cara vai, monta, monta a campanha um belo dia e, acreditem, isso vai acontecer, o cara sai. Saiu, pronto, arrumei um emprego melhor, estou indo embora. Ou vou para a Austrália porque eu vou fazer um intercâmbio. E, de repente, tudo aquilo que você fez, você perde, assim. Você não tem alguém para tocar aquele negócio para você. Aí, o cara leva a senha porque ele tinha feito no e-mail dele e por aí vai. Então, a vantagem de fazer um trabalho desse com uma agência especializada é isso, quer dizer, eu não tenho um, não tenho cinco, não tenho dez pessoas. Eu tenho um bando de gente lá para poder atender os clientes no... Isso aí. E se sair um, como para mim sai também, tem outros para cobrir. Então, é um processo contínuo, não tende a morrer, né? Esse é um, eu diria que é o principal diferencial, né? A continuidade do trabalho e, obviamente, quanto mais gente você tem, mais troca de informação existe. Existe um outro ponto importante, que é, principalmente em AdWords, a gente tem o suporte do Google. Eu tenho quatro pessoas lá no Google que me atendem. Tem a pessoa técnica, comercial e... e que atendem a agência. Então, a gente está muito mais preparado para trazer as últimas novidades do AdWords para o cliente do que alguém que for, que não tenha esse suporte que hoje a gente tem. Muito bacana. Realmente o diferencial. A sua equipe hoje, ela se mantém em cursos, em aprendizados das novidades do Google? Sim, sim, sem dúvida. Obviamente, existem todos os webinars, existem... O que não falta, né? Na internet, né? Fora as besteiras que o pessoal adora acessar, né? Mas o que não falta é informação. Então, você vai lá e... Quem quiser aprender, o que não falta são seminários e coisas. Mas, mesmo assim, a gente tem... Volta e meia, a gente está em treinamento lá no Google ou em contato com o pessoal de lá para discutir estratégias de contas e, sei lá, lançamento de alguma tecnologia nova e aí a gente trabalha em cima disso com eles. Muito bom. Estamos aqui, então, com o Bernard Schultz, CEO na SEO Marketing. Bernard, chegou uma dúvida aqui do Guilherme. Ele pergunta, para você, qual o formato perfeito em uma equipe de SEO? Analistas, redatores... Bom, começa com atendimento, né? Você tem que ter alguém para falar com o cliente. Porque, geralmente, o teu profissional de SEO tem problemas de comunicação. Brincando, mas assim... Geralmente, é um cara mais... É um cara mais técnico, né? Então, o que a gente faz? A gente tem uma pessoa para fazer a comunicação com o cliente e deixa o pessoal de SEO ripando lá nos sites, né? Então, o... Começa com essa preocupação do cliente ter uma... Ter um cuidado, né? Saber que ele está sendo atendido. A gente trabalha com uma estrutura de redatores para gerar conteúdo para sites. A gente tem profissionais especialistas em programação. Porque alguns sites a gente acaba... A gente procura... Evita ao máximo tocar no site do cliente. Mas em alguns sites a gente tem que programar também. E mesmo quando não é o caso, a gente tem que conseguir instruir os programadores do cliente a mexer no site. E a gente tem o... Assim, o analista, o estrategista. Que é a pessoa que define para onde que vai o trabalho de SEO. Aonde que a gente tem que começar. Qual... Todo o trabalho de pesquisa de palavra-chave. Definição de tiros, meta-tags. Então, é um trabalho não de programação, mas mais de... Assim, a inteligência do SEO, né? O responsável pelo projeto da conta. E a gente também tem um gerente de SEO que cuida para que toda essa máquina, né? Funcione azeitadinha. E esse núcleo de pessoas que você citou, ela dá um suporte para as outras áreas, né? Por exemplo, se eu trabalho com conteúdo dentro de uma empresa, vocês dão esse suporte para identificar boas palavras que podem ajudar a aplicar. É isso? Sim. Na verdade, grande parte do trabalho é feito por nós. Então, a gente faz o trabalho de pesquisa de palavra-chave. A gente define as páginas onde o cliente vai... que o cliente precisa ter para aparecer para determinada palavra. Por exemplo, se o cliente quiser aparecer para... por exemplo, para oficina especializada, specializer, né? Para falar em bicicleta de novo, é que eu estava arrumando minha bicicleta hoje, então estou com a bicicleta na cabeça. Então, se eu quiser procurar oficina especializada em bicicleta specializer, se eu não tiver uma página para isso, eu não vou aparecer no Google, né? Vai ser muito difícil aparecer se eu não tiver uma página focada em... na oficina que eu tenho para esse tipo de bicicleta. Então, o que a gente acaba fazendo é a gente acaba definindo essa estrutura e ou a gente gera o conteúdo e coloca no site ou passa para o cliente, então, para ele gerar o conteúdo para colocar lá. Então, é o... sempre, obviamente... de novo, o fórum como a gente trabalha é muito em contato com o cliente, é muito em parceria com o cliente. Então, vamos lá para... Eu esqueci de falar do... só completando, esqueci de falar do pessoal de LinkedIn. Então, a gente tem um... o pessoal que tem mais um pezinho em redes sociais, que é quem trabalha com blogueiros, que, assim, que identifica as possibilidades de links e, eventualmente, ou passa para o cliente esse tipo de... de descobertas, né? Que a gente fez onde que a gente consegue links ou nós mesmos entramos em contato com os sites e blogs para tentar conseguir links apontando para o nosso site. Então, faltou esse... faltou o profissional de link building aí. Eu vou entrar... é similar o tópico, mas eu vou entrar num tópico agora de mitos e verdades. Vamos lá. Em SEO. Tem uma empresa, tem um e-commerce. Criar o meu blog é benéfico para mim? Eu ganho uma boa indexação por causa disso? Sim, blogs são estratégias excelentes para o e-commerce. Por quê? Porque, geralmente, o e-commerce é muito amarrado. Você tem o produto, você tem o... um descritivozinho do produto e que, muitas vezes, os caras nem se dão ao trabalho de mudarem, né? Criaram um conteúdo próprio e pegam a descrição do fabricante, né? O que é um grande erro. Então, o ideal é você colocar e criar sempre conteúdo exclusivo. Mas o blog é onde você consegue trabalhar palavras-chave que você não conseguiria trabalhar dentro do e-commerce tradicional. Então, sim, um blog é uma estratégia muito boa, muito usada em SEO e ajuda muito em e-commerce. Não tenho a menor dúvida. E quando a gente fala de link building, é válido eu realmente divulgar o meu link para o máximo de locais, mesmo aqueles que não têm relevância ao meu tema, ou eu tenho que ter uma peneira aí realmente de estar participando de blogs, de parceiros que façam sentido para o meu negócio e coloque o link de uma maneira mais estratégica no texto ou o nome da minha empresa? Quais são os dois caminhos que são fatos e um é mito, por exemplo? Tá bom, para começar, vamos lá, o link building nem deveria existir, porque se o teu site é relevante, se o teu conteúdo é relevante, você naturalmente conseguiria muitos links apontando para você. mas a gente sabe que se a gente pensasse assim não existiriam empresas como a minha, então não vamos seguir nessa linha. Então sim, vamos correr atrás de links, aonde que a gente consegue links? eu não estaria tão preocupado com links não relevantes ao teu site, eu estaria preocupado em conseguir links de sites que o Google pode considerar como spam. então, se você tem um site que compra, assim, que vende links apontando para o teu site, isso é um problema sério, eu não colocaria links nesses. Mas se for um site que não é relevante, que é o teu negócio, mas não é um site de spam, é um site do teu amigo de moda apontando para um site de tecnologia, não vai te fazer mal. Talvez você não ganhe o peso da relevância do site, mas o page rank de um para o outro vai fluir, alguma coisa vai te ajudar. Mas não se preocupe tanto com os links, a não ser que o site seja muito chubrega, muito ruim. Aí sim, você tem que tentar evitar ter os links nesse site. E aí existe uma ferramenta do Google, que se você receber um link de um site que você não quer que apareça, existe uma ferramenta do Google que você consegue remover um link, pedir para o Google desconsiderar esse link. Muito bacana, não sabia que existia, interessante. Vamos passar então aqui para o Facebook Marketing, que é de todos aí, de todos os produtos, é o mais novo, né, o mais novo filhote do pessoal. Como é que é o trabalho da empresa dentro disso? A gente tem um, a gente trabalha com, basicamente, a gente, vários clientes, a gente assume o perfil do Facebook, a gente cria a fanpage, a gente gera conteúdo para a página, a gente responde os comentários, então, a gente procura gerar um conteúdo que seja relevante para a empresa. Acho que é importante essa distinção. A gente não faz o papel do sobrinho, né, porque quando começou a história de redes sociais, a gente tentava vender para os caras, pô, a gente tem os profissionais, redatores aqui, jornalistas, para gerar conteúdo para você. Não, não, eu tenho um sobrinho aqui que entende de Facebook, né. E, obviamente, que a quantidade de besteiras que a gente viu acontecer com os sobrinhos, né, dos donos, são conhecidos, né. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho pensado muito no negócio do cliente. Então, a gente entende, existe um meio de planejamento até a gente conseguir botar no ar isso aí. Então, a gente entende o que o cliente quer, traduz isso para uma série de estratégias e depois cada post que é colocado na rede é feito seguindo uma das estratégias que a gente seguiu. Nada do que a gente faz em Facebook é aleatório. A gente não manda, Oi, pessoal, tudo bem? Alguma coisa que não tenha alguma estratégia desenhada por trás. Então, essa é a nossa estratégia de geração de conteúdo para Facebook. Bacana. Você casa, vocês chegam a casar a estratégia do cliente e adiciona o trabalho de vocês dentro de publicações e vocês também fazem ads, não? Sim, sim. Isso é normal. Hoje em dia a gente faz muito boost post, os principais posts que a gente acha mais importantes a gente patrocina para aparecer. A gente faz Facebook ads também. Então, é um processo, assim, você precisa fazer isso. Hoje em dia é muito difícil você tocar uma estratégia sem pagar o Facebook. O Facebook fez um trabalho muito bem feito de realmente fazer com que as pessoas, que as empresas anunciem no seu trabalho. Do mesmo jeito que o Google fez esse trabalho fantástico de links patrocinados, onde o espaço dos links patrocinados já tomam quase toda a tela de resultados, da mesma forma o Facebook está fazendo, usando as suas estratégias para que a gente precise colocar dinheiro para ele. Muito bom. Para você aí que ainda está chegando, olha aí, está subindo a audiência. Estamos com o Bernard Schultz aqui, o CEO da SEO Marketing. Mande sua dúvida de AdWords de SEO, de tudo que você achar bacana desse mundo de Marketing e de Performance que vamos bater um papo aqui e responder para você. Ok? Bernard, uma pergunta. Você que já tem aí tanto tempo de trabalho de Google e viu o nascer do Facebook no meio de todo esse trabalho, quais são as principais diferenças da ferramenta quando você faz um investimento em Ads mesmo? Para Facebook? Isso. Qual é a principal diferença do Facebook para o Google quando a gente faz um investimento de Ads? Tá. Quando a gente fala em Google Search, o cara está procurando aquele negócio. Então, é extremamente eficiente. O cara quer comprar rodas para bicicletas Specialized, de novo, é bicicleta. E o cara, a gente faz um anúncio para rodas para bicicletas Specialized. Então, não que existe distinção de uma roda para outra, mas tudo bem. Mas, assim, o conceito é esse. No Facebook Ads, você vai atrás da audiência, você mapeia o perfil da pessoa que você quer atacar e você vai, mas não necessariamente ela está num momento de compra. Então, grande parte da estratégia que a gente usa em redes sociais é para aumentar a nossa base de fãs ou para fazer chegar uma determinada mensagem aos fãs que a gente já tem. Então, a principal diferença está mais na parte social que é criar a tua base. Enquanto que no Google Search, principalmente, você já vai direto, você nem conhece a pessoa e o cara vai lá e você já consegue atrair um cara para um site que, eventualmente, vai vir a se tornar o teu cliente. Muito bacana. Veio uma pergunta aqui do Marcos. Ele quer saber como uma empresa como a sua consegue atuar para o mercado B2B. Quais são as estratégias, os melhores caminhos? É interessante investir? Conta um pouquinho para nós. Essa é uma excelente pergunta. Isso aqui é... Todo cara de B2B que a gente fala, a gente fala, mas B2B serve para mim? Então, eu diria o seguinte, olha, B2B, por mais que você esteja falando B2B, existe uma pessoa do outro lado. Então, ok, você está vendendo para uma outra empresa, mas o comprador ou o cara de TI ou o cara técnico ou o cara de vendas que está do lado de lá é um cara que, eventualmente, ou ele procura no Google o produto, ou ele está pesquisando sobre o assunto em sites de conteúdo e você pode impactá-lo na rede de display do Google, ou é um cara que você pode formar uma comunidade para médicos, sei lá, se bem que médico não entra no conceito B2B, mas sei lá, uma comunidade para profissionais de marketing e gerando conteúdo relevante nas redes sociais, você cria um grupo onde essas pessoas participam e aí, eventualmente, você consegue posicionar o teu produto, o teu serviço para eles. Então, sim, funciona, mas dá mais trabalho, não é tão simples como atingir o público B2C. Mas, de novo, o pessoal está aí, o teu público-alvo, o comprador, o cara, o outro B, né, do outro lado, é uma pessoa e está no computador, e está pesquisando, e está no Facebook, o público, então, é lá que você tem que chegar. Agora, já vamos passar para aquela parte do pós-trabalho, né. O cliente tem compreendido, eu, geralmente, pergunto isso para os profissionais que trabalham também com analytics, o cliente compreende o nosso momento de relatórios, como você apresenta resultados na sua empresa, por exemplo? Isso é um desafio, porque a gente tem um, a gente conhece, então, a gente, às vezes, manda uns relatórios muito técnicos, então, existe um trabalho que é nosso de realmente simplificar ao máximo a informação. Então, a gente trabalha muito com dashboards de analytics, para muitos clientes, a gente fornece os relatórios online através do próprio Google Analytics, então, a gente procura o título, fazer alguma coisa que seja o mais fácil para ser entendido, né. Então, esse é o nosso desafio. A gente tem que simplificar, o cliente não tem que entender o que é CTR, a gente tem que descobrir o que o cliente quer e passar para ele a informação do jeito que ele gostaria de receber. A gente não precisa complicar o mundo, a gente tem que simplificá-lo. Você acha que simplificando, a gente consegue fazer com que aquele investimento seja justificável, ele entende isso, que aquilo teve o valor real de investimento? Porque, às vezes, eu pergunto porque, às vezes, tem algumas agências que gostam de, vamos dizer aspas, eu sei que muita gente vai ficar brava comigo, mas enfeitar um relatório que eu já vi para fingir que, ou fingir não é uma palavra que estou bem forte, enfim, mas para parecer que aquilo realmente valeu o custo dele. Você acha que essa simplificada vai justificar o trabalho pelo resultado, enfim? Assim, eu acho que existem diversas situações, né, que isso pode dar resultado, mas, no final das contas, eu acho que falar difícil chega uma hora que o cliente quer resultado. se você, a vantagem que você tem, eu preciso ligar, acabei de descobrir que estava esse tempo todo sem o laptop ligado, sem ele na bateria, né, deixa eu ligar esse negócio aqui, que ele acabou de, dar um 10% de bateria, que foi, ué, como assim? Mas, então, a vantagem que você tem de fazer um negócio não muito enfeitado e que o cliente entenda é que você tem a participação do cliente no processo. Se ele entende, se ele está envolvido no negócio, ele vai participar com você e vai te ajudar dando feedbacks mais válidos. Então, a gente prefere, a gente se esforça ao máximo para que o cliente entenda o relatório e não o contrário, não tentar explicar para ele o que a gente, os dados mais técnicos. Então, vocês ouviram a dica do Bernard aí. Qualquer coisa, eu mostro também da consultoria porque eu vi lá no site. Tem uma pergunta aqui do Renato, ele pergunta se conteúdo de YouTube, vídeos, também tem algum impacto positivo no meu SEO. Assim, entenda o SEO como o Google tentando entender o que faz sentido para o cliente. Se você acha que para o teu cliente um vídeo faz sentido, uma pessoa que faz uma busca no Google por vídeo está atrás de um vídeo, tenha vídeo, sim. Então, sim, trabalhe SEO, trabalhe vídeo se fizer sentido. Então, essa é a dica que eu dou. A gente procura sempre trabalhar o máximo de informações, o máximo de, assim, abrir o leque. Assim, não é o principal foco no nosso vídeo, sem dúvida, mas a gente sabe que as pessoas, o segundo principal buscador do mundo é o YouTube. Então, se você acha que o teu conteúdo é relevante em vídeo, é relevante para a pessoa, trabalhe com vídeos, trabalhe com o YouTube, sem a menor dúvida. Tem que sempre tomar cuidado ali com as descrições, com o título, isso ajuda bastante. Sem dúvida, sem dúvida, exatamente. Muito bom, estamos aí nos nossos minutos finais com o Bernardo, o tempo voou, está vendo? Tem muito bate-papo bacana, mas o tempo voou aí. Bernardo, o que você pode me dizer, então, de ranking aí, como é que está o mercado de buscadores? Entendemos que o Facebook tinha a premissa de ser o principal buscador, mas eu acho horroroso pesquisando aquilo ali. Como é que está o ranking hoje no mundo de buscadores? Onde uma empresa tem que estar? Bom, buscadores é Google, Google é 90% do mercado, não tem muito o que falar. No final das contas, assim, as pessoas, eu realmente não tenho o hábito de pesquisar no Facebook para pesquisar, assim, para procurar qualquer coisa, que não seja procurar pessoas, eu não sei até que ponto existem gente realmente usando o Facebook para esse tipo de coisa. O Bing é um, praticamente, toda vez que eu faço uma apresentação de um treinamento, eu pergunto quem é o Zumbi, teve uma vez que uma pessoa levantou e aí depois eu perguntei, você trabalha na Microsoft, né? Ela riu e falou, sim, trabalho. Então, assim, não... polenizou aí, polenizou aí, polenizou. Pois é. Mas ela tinha que levantar, não podia, ela tinha que quebrar ali o negócio. E, então, o Google fez um trabalho excelente, fantástico, de realmente fazer as buscas serem mais relevantes. A gente procura no Google e geralmente a gente acha o que a gente quer. Eu até havia uma percepção que o Bing não é a mesma qualidade, mas não é. Assim, a minha experiência, quando eu... Outro dia eu fui procurar alguma coisa, um serviço da Microsoft e no Google eu achei mais fácil do que dentro do próprio Bing. Então, é... O Google, assim, ele tomou esse mercado e ele está investindo muito, muito, muito em algoritmos e qualidade. Então, vai ser muito difícil de alguém conseguir... Tem que ser alguma mudança radical para alguém tirar essa dominância do Google na área de busca. Então, está certo. Pessoal, já estamos lá no nosso tempo. Intervistamos hoje por uma horinha aí o Bernard Schultz, CEO da SEO Marketing. Quero agradecer o Bernard aí. E, Bernard, quero abrir espaço aí agora para suas palavras finais. Fique à vontade. Bom, palavras finais. O que a gente fala nas palavras finais? Eu sempre... Ah, quando a gente tem... Um monte de coisa legal. Aliás, você pode falar que logo você deve abrir um Flickr, né? Eu vi que você tem umas fotos legais de viagens ali, hein? Tem, não. Tem muita coisa para fazer. A questão é que... O que que acontece? Eu virei administrador de empresa, né? Esse negócio de abrir uma empresa... É muito legal ser, né? Putz, agora você não tem mais chefe, não tem ninguém, mas você tem que cuidar do salário, é a arrumação da agência, é o cara que pede demissão, não é não sei o quê. Então, assim, eu virei um administrador, né? Não sei, nem quando alguém me pergunta qual é a tua profissão, eu falo, eu sou empresário, né? Porque no fundo é isso que eu acabei virando, né? Então, se... As minhas... Talvez eu possa até seguir nessa linha, né? Das minhas considerações finais, assim, que é super legal você ser um empreendedor, ser empresário, você montar uma empresa que tem mais de 40 funcionários, mas, assim, não necessariamente é a melhor situação do mundo, né? Assim, é um... Às vezes, acho que o importante é a gente estar feliz, né? A gente estar produzindo e estar curtindo. Eu curto demais o que eu faço, né? Eu curto demais a agência e tem gente que trabalha comigo que também está totalmente motivada e fazendo mesmo sem ser o dono, né? Ou, assim, então, é... Talvez, assim, espero que vocês estejam fazendo o que vocês gostam porque quando você faz com paixão, né? Com tesão, o negócio sai bem feito. Essa é, talvez, a mensagem, né? Que eu posso deixar aí. E, claro, acessem lá o site seomarket.com.br para conhecer mais o trabalho aí da empresa do Bernardes e da galera que é um trabalho muito bacana. E eu agradeço você que nos acompanhou até agora. Fica à vontade de assinar o canal, dê aquele joinha básico para ajudar bastante o vídeo. Olha aí, esse é o nosso SEO do YouTube também, tá vendo? Então, como toda semana, na próxima teremos mais conteúdos bacanas para vocês. Se tiver mais dúvidas, pode mandar aqui nos comentários que a gente caminha para o Bernardes ou então pode pesquisar o moço. Aqui no About tem um pouquinho do... Tem os links, aliás, para o LinkedIn dele. Tá bom? Obrigadão, Bernardes. Boa noite. Valeu, Júlio. Boa, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.